O morador de São Sebastião do Anta, que está trabalhando nos Estados Unidos, ele teve a história repercutida nas redes sociais. É a história que a gente vai mostrar agora, né? Exposto por algumas horas ao frio intenso que atingiu o estado de Massachusetts, o homem quase teve as mãos e as orelhas amputadas. Gente do céu! O Ivan Duarte que vai contar pra gente sobre isso. É Ivan, a gente fica sabendo muita coisa também através da rede social. O frio foi muito severo nos Estados Unidos, realmente. Tem um amigo, o Dr. Rony, que esteve lá e falou, rapá, estava muito frio. Mas daí a pessoa perder mão, orelha, complicado, né Ivan? Pois é, Nicometes. De fato, situação bastante complicada. O estado onde tudo aconteceu nos Estados Unidos, em Massachusetts, tinha emitido já alertas que a temperatura iria cair bastante no dia em que o caso aconteceu. Mas vamos lá repercutir essa história, que também foi muito falada nas redes sociais. Este brasileiro envolvido, ele é conhecido aqui na região como Tião e é natural de São Sebastião do Antônio, Nicometes. Como eu disse, né? Você também falou aí. O caso se passou no estado de Massachusetts e era à noite. A situação aconteceu da seguinte maneira, amigo. O Tião atua como o lavador de pratos lá nos Estados Unidos. Ao final do expediente em um restaurante, ele saiu e tentou dar partida no carro. Porém, o veículo não ligou. Neste momento, ele tentou voltar para dentro do comércio que trabalha. Porém, já estava fechado. Não tinha mais jeito. Sem opção, o Tião decidiu fazer o trajeto até a casa dele a pé. Porém, o frio estava muito intenso e comprometeu a circulação sanguínea da vítima. Por isso, ele quase teve as mãos e as orelhas amputadas. Foi levado para o hospital. Está recebendo atendimento médico. Mas os amigos dele informaram que, graças a Deus, ele não corre mais risco de perder os membros. Mas segue internado, Nicometes. A pessoa sai daqui e vai para tentar a sorte no país estrangeiro. Nós nascemos num clima específico. Cai muda de clima, o corpo realmente sente. Sem contar a severidade do frio em toda a região. Apenas acompanhe notícias e amigos que estão por lá. É importante acondicionar. Não é igual um frio qualquer aqui da nossa região, do Brasil. Tem que colocar direitinho a proteção. Boa sorte para ele. E um beijo no coração dos familiares que certamente estão preocupados lá. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Obrigado, Vivante!